Então, é o seguinte, gente, a esperança agora é as bombas clusters, não vai mudar nada, a Rússia tem um estoque tremendo de clusters, de munição incendiária, etc, se precisar eles vão descer o cacete, não vai mudar nada. E outra, bomba cluster, para quem está bem abrigado, como é o caso do russo, eu acho isso pouco provável, eu acho um tiro no pé, eu acho uma bobagem muito grande, né, na minha opinião é uma bobagem, vamos dar o like aí, pessoal, eu acho uma bobagem muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque os ucranianos vão lançar bombas cluster, o russo vai devolver com cluster também, só que a diferença é que o ucraniano está em campo aberto, né, para avançar. Honestamente, não vejo solução nesse momento, não vejo solução nesse momento. Não, gente, história de guerra aí, vou dar a dica para vocês, vocês fiquem de olho na Síria, na minha opinião pode dar rolo lá. Na minha opinião, se eu fosse fazer uma aposta, apostava na Síria. Eu acho, eu sempre falei para vocês que ia ter guerra na Europa, e agora eu estou começando a achar que a hora que ia acabar essa guerra na Europa, deve ter uma na Síria, eu acho isso, não sei, posso estar errado. Não, não tem, como é que você vai ajudar, gente? Com bomba cluster, a Rússia também tem, eles vão atirar, o russo vai atirar de volta. Não é isso que vai resolver. Não é isso que vai resolver. Ó, o tamanho de uma garrafa de Coca-Cola é mais ou menos o tamanho de uma 155 milímetros, ele é maior que uma garrafa de Coca de dois litros e meio. Pega aquelas garrafas de Coca-Cola de dois litros e meio, é aquilo ali, um pouco maior. Não, eu não acredito em Basel da Belalus, não. Eu não acredito. Eu não acredito não, Felipe. Eu acho que o pai ter agora é... o pai acabar vendendo a Ucrânia mais para frente aí, mica boa. Por que a Síria? Porque eu acho que tem uma concentração muito grande de coisa lá. Eles querem tirar o americano do Oriente Médio. E ali tem todos os inimigos dos Estados Unidos, né, mesmo. Ali tá a Rússia, ali tá o Hezbollah, ali tá o Irã. Ali é complicado pra caramba. Ali é complicado pra caramba. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.